Com medo, a família prefere não se expor. Há algumas semanas, eles passaram a receber ameaças de morte por telefone e mensagens em redes sociais. Primeiro chegou essa foto, que mostra uma arma apontada em direção ao portão da casa no setor Brisas da Mata, em Goiânia. Na semana passada, seis disparos de arma de fogo atingiram o mesmo portão durante a madrugada. A ação foi flagrada por câmeras de segurança de vizinhos. É possível ver quando um homem de moto se aproxima e atira seis vezes. Ou a gente desocupa a casa, ou então, do contrário, é matar todo mundo na sobrança dos cachorros. Fizeram essa ameaça? Fizeram essa ameaça, que é muito grave. Então, efeito de disparo, a gente não sabe com a intenção. O motivo dos ataques e ameaças é a negociação de venda da casa. Nela moram um casal e três filhos adolescentes que vieram do Pará há quatro anos. Hoje, marido e mulher estão separados, mas se uniram para proteger a família. A mulher é chefe de cozinha e conta que pagou 31 mil reais como entrada pelo imóvel. Dinheiro, transferência. Aí ficou uma data para eles virem, para mostrar a documentação, passar tudo para o nome. E tinha um prazo para mim dar 34 mil reais restante. A compra foi feita pela internet e assim que a família se mudou para a Goiânia, o casal cobrou a assinatura de um contrato e transferência do imóvel. Mas passou a desconfiar da negociação quando descobriu que iria assumir mais de 200 parcelas a vencer. Só que antes desse prazo eu descobri que não eram 64 parcelas que era para mim assumida a casa, e sim 207 parcelas. Quando eu descobri, estava em 207. A família chegou a ser alvo de uma ação de despejo e acusada de invasão de propriedade. Mas com a ajuda de advogados, ganhou a causa na justiça e os responsáveis pela ação teriam sido condenados a pagar uma indenização. E aí começaram as ameaças. Fotos, ligação, áudio, os tiros no portão. As marcas dos tiros que, de acordo com a perícia, podem ter sido feitas com uma arma calibre 38, continuam aqui no portão. A família tentou fechar um pouco os buracos que ficaram e a família também decidiu que vai permanecer na casa apesar desse ataque. Para tentar aumentar um pouco a segurança, eles instalaram concertina no muro e até mesmo uma câmera de vigilância. A família registrou queixa na polícia civil e agora convive com o medo constante de novos ataques. Poderia ter atingido alguém? Claro. O vício é grande, né? É um assustador. É muito grave.